Quem é o famoso que disse namorar todas as manhãs aos 75 anos? Lombardi! Olha, olha, gente, ele diz que não é namorar, ele diz que ele faz amor todas as manhãs aos 75 anos. Fabiola Rai, infelizmente. Então, ele tá... É o Lombardi? Não é o Lombardi, já vou falar quem é. Ele tá com 75 anos, né? Aí ele fez uma revelação aí, dizendo que todas as manhãs, a primeira coisa que ele faz, antes de até escovar o dente, ele deve fazer com bapho mesmo. Ele não levanta da cama, a primeira coisa que ele faz é isso que vocês estão pensando mesmo, né? É namorar. Ele respondeu lá pra um internauta, o internauta disse o seguinte, que banho de manhã é algo sagrado, não importa a temperatura, tem que começar o dia com o banho. Ele falou, ah, eu posso até tomar banho depois, o banho é consequência. Mas eu, a primeira coisa que eu faço todo dia é aquilo. É namorar. Mas aquilo, todo dia namora, é? Namora sem roupa. Então, ó, ele tem 75 anos, ele é casado com uma moça de 23 anos, é 52 anos mais velho que ela. Peraí, ele tem 75 e ela tem quanto? Ela tem 23. Castarolas. 23 anos. Aí ele acorda todo dia, ele acorda, quando ele acorda, ele fala, ah, tá fazendo amor? Ah, acordei. Posso ler? Eu falei, eu acho que tá, ele tá... Ô, meu amigo, ó, que é isso, meu amigo? Eu posso ler aqui o que ele falou? Fala. Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Conta quem é ele? É o Zé de Abreu, gente. Zé de Abreu. Tá mentindo. Zé de Abreu. Zé de Abreu. Olha. Falou que a primeira coisa que ele faz de manhã com a moça lá, essa maquiadora namorada dele, mulher dele, né? De 23 anos. É. Ele é 52 anos mais velho. Vamos fazer uma enquete aqui? Vem cá. Vai, cadê? Vem cá, vem cá. Enquete. Você acha que ele faz... Todo dia? É. Não. Em outras palavras, é, faz sexo todo dia de manhã? Eu acho que não. Tá mentindo, tá mentindo. Eu tô rodeando aqui. Eu tô rodeando. Ah, fala logo, cara. Vai logo. Você acha que não? Não. Paulinho, faz ou não faz? Todo dia, todo dia não. Alemão. Não. Sei lá, pode ir pra... Marcião, não faz. Danilão, não faz. Marcelinho. Gotinho. Johnny. Não pergunta pro Johnny, porque o Johnny ainda é invicto. Gotinho. Ah, o Johnny é invicto também. Eu acho que não. Todo dia não. Todo dia não. É, gente. Não tem. Eu acho que ele aumentou. Se ele falou, só que ele tá dormindo. Ah, ele acorda. Todo dia do sonho. É um sonho lindo. Tem que dizer que é sonho. Sonho lindo que ficou. Vamos lá. Tchau.